Sempre lembrando que o canal está precisando de apoiadores, então comentem. Comentem para tirar dúvidas, para saber como funcionam os anúncios aqui no canal. Sem nenhum compromisso, só para a gente trocar uma ideia aqui. Não precisa ser nos comentários, pode ser aí na descrição, na página do Facebook, lá. Me chama Inbox que eu tiro as dúvidas de vocês. Inbox que eu tiro as dúvidas. Inbox que eu tiro as dúvidas. Inbox que eu tiro as dúvidas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto